E mostra onde eu tenho que ir, né? Isso está um pouquinho de dúvida. Mas tá bom. No momento eu estou explorando um lugar, né? Como que eu mudo de mapa? Redefinir, deslocar a câmera, WASD... Tá. Estava marcado esse lugar mesmo, né? Talvez o meu objetivo realmente seja aqui, no domínio pútrido. Mas não fala, né? Bom, então vamos só seguir o baile mesmo. Ele tem stealth? Como é que é o stealth do game? Vamos fazer o teste. Ai! Ai! Tá. Beleza, definitivamente ele não tem stealth. Ah, o ponto fraco do bicho é no... Ele tropeçou no outro? Ai! Eles estão caindo, mano. Ah, o ponto fraco desses bichos é no peito, mano. Não é a cabeçota. Pô, aí é foda. Eu sou bom em acertar tiro na... Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu morri, mano. Meu Deus, o Estus é muito lento. Oh, é isso aí, hein? A vingança da almôndega, irmão. Eu fui atacado por uma almôndega, velho. Que isso, mano? Tá, beleza. Eu não sei se eu estaria mais familiarizado com o jogo se eu tivesse jogado... Bom, com certeza, né? Se eu tivesse jogado um... Mas, a princípio, é muito engraçado. Porque, mano, é tudo muito estranho, mano. Tipo, eu não faço ideia das paradas, tá ligado? Tipo, olha, tem um brilho esquisito. Ah, mira mortal. Pressione Z pra... Ah, tá. Glifo erário. Item de missão. Eu peguei um glifo erário. Ah, mano. Tá engraçado que eu tô tenso, mano. Uma chave simples pra algum tipo de sala de armazenamento. Esse lugar provavelmente não tinha armários de vassouras, né, meu amigo? O jogo é cheio de piadoca, né? Eu não sabia que ele tinha esse clima meio piadoca, o game. Esse estreco explode, será? Deixa eu fazer o teste. Beleza. Esse estreco definitivamente explode. Tá bom. Mano, mas eu vou falar pra vocês. Gostoso, hein, mano? Porque me dá a impressão que eu tenho muito farming pra fazer. Muito equipamento, tá ligado? Eu gosto disso. Não tem um stealth, pelo jeito, né? Aquela hora, pelo menos, ali não apareceu, ó. Definitivamente não tem um stealth. Beleza. Não tem um stealth, mas os bichos também, tipo, eles me notam só depois que eu atiro, né? Barulho pra todo lado, o que dá um pouquinho... Dá um pouquinho de aflição. Tem muito barulho. Tá, peguei mais um ponto de característica. Ah, eu fiquei invisível no futuro, tá. Ah, nem ferrando você de novo, não! Não é possível, cara. Não é possível, cara. Calma. Tá. Tá. Almôndega. Tem alguma... O que que eu perdi? Deixa eu ver se eu perdi todas as minhas sucatas. Não, eu não perdi minhas sucatas. O que que eu perdi, guys? Alguma coisa eu perdi, mano. Tiro longo. Bônus de alcance. Porra, 100%. Por que 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 não dá? Arquétipo. Como é que eu melhoro o meu arquétipo? Porque eu sei que dá pra melhorar o arquétipo. Morri pra entender o que perde. É isso, mano. Eu não teria morrido por essa almôndega nunca, né? Nunca. Agora eu quero ver, por exemplo. Ah, todos os inimigos vão reaparecer. Inclusive a almôndega. A almôndega, óbvio, vai reaparecer por causa da... Ah, então. Mas tinha uma almôndega aqui, hein. Não é possível, cara. Cadê a porra da almôndega? Ela veio daqui, né? Aquela hora. Não é. E aí, Radomaster, meu querido. Bem-vindo ao meu chat, mano. Que honra ter você aqui, cara. O jogo tá bom de tá jogando, mano? Eu tô morrendo por almôndega, Radu. Me dá uma dica aí. Pode me dar um backseat. Como é que eu mato essa almôndega do caralho? Bicho nojento, mano. Ó, tem uns que não reaparecem. Por que tem uns que não reaparecem? Ah, reaparece sim, pô. Eu só não tinha triggerado ele por algum motivo. Eu só mando o doguinho fazer o serviço. Eu quase peguei a classe do cachorro, mano. Mas aí eu vi a atiradora e o pessoal falou Você tá pronto pro doguinho apanhar? Eu falei Nem ferrando. O que é aquilo, velho? Pô, mas é outro bicho, mano. Parece alien. Eu tô tentando... Eu tô tentando... É... É... Linkar também. Com o... Tem que comer ela é uma almôndega. Mas ela tem pedacinhos de metal, velho. Sabe, tipo... Quando você cozinha algo com papel alumínio E fica papel alumínio? Ah, mano. Que desgrama. E ela vai tá aqui de novo, ó. Cadê essa porra? Ah, mano. Cadê a almôndega, velho? Ah, legal. Mano. Puta merda, tá. Eu peguei meu cadáver morto? Ai. 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 Nunca falou de honra pra mim, Nofax? Porque você é a obrigação, né? O mínimo. É o mínimo. Bom, pelo menos isso é over. Brincadeira, Nofax. É uma honra ter você em todas as minhas lives. Você é maravilhoso. Nofax, eu tenho um almôndega me perseguindo. Eu nunca tive tanto medo de uma almôndega. Oh, no, no. Você pegou esse joguinho aqui? Se não pegou, tenta pedir aqui, pô. Vamos fazer pra mais... Faz uma livezinha e tá safe. O cop dele aqui dizem que é bom demais. E acho que esse jogo tem a sua cara. Não tem, Nofax? Você não adora uns negocinhos assim? Não é nada. Ele é um Souls-like de tiro. É um almôndega que eu matei e não reapareceu. E a que me matou e não reapareceu. Agora eu não tô entendendo. Só se é isso mesmo. Tá me parecendo muito estranho isso, mano. Não faz sentido um bicho num Souls não reaparecer assim. Sabe outra coisa que tá também me quebrando a cabeça? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Tipo, eu meio que tô andando e procurando algo. Tá com esquema de chão. Não faz sentido ser um Souls que você descansa e os bichos voltam. Mas é RNG? Aí eu vou ter que puxar a pistola, porque tá acabando minha munição. Anel do Vácuo. Você usa esse anel e as pessoas falam com você e você ignora elas. É o anel do streamer? Que não responde o chat? Shhh. É o anel do Nofax, então. Desumilde. Não é possível, mano. É o anel que eu tô usando agora porque você só me deixa no Vácuo. Ah, no Vácuo, você para, tá? Você para. Tô aqui, entendeu? Te amando como sempre. Ah, e o Rado deu um subzinho. Muito obrigado, Rado. E esse galera mandou o sétimo mês, mano. É nóis. Tá quase na cena, pô. Que beleza, hein? Não foi uma almundemquinha? Tudo bem. Hã? Barulho meio fino é que tem um bicho de elite por... Toda vez que você escuta esse barulho é que tem um bicho de elite por perto. Tô muito feliz de ter essa informação. O problema é que barulho? A musiquinha, o... O estridente, tá? É. É. Vamos lá. Pior que a mira dos bichos é muito boa, mano. Porque eu penso que tô no cover e eu não tô, tá ligado? Ai, filha da mãe. Lá vem aquele treco, mano. Toma, filha da puta! Alguém deu sub e eu não consegui agradecer. Mas vai morrer queimado. Esse barulho agora... Puta, eu ainda não reconheci. Bruno, obrigado pelos 31, mano. É nóis, obrigado pelo carinho, meu querido. Tamo junto. Oh, falando em anel do vácuo, que o Nofaxo só usa em mim... Ah, deixa eu ver o que... Ah, mas selo do vácuo, deixa eu ver. Anel. Ah, não, mas tá aqui. O que ele faz? Aumenta seu alcance de coleta automática. Faz sentido o nome. É... Pô, eu ganhei ponto? Eu acho que eu ganhei ponto. Eu tô muito doido. Eu não sei, velho. As coisas não estão muito claras ainda pra mim. Eu não tô à vontade no game ainda não, pra ser honesto. Mas não tenho ponto, não. Tô doidão. Vamos seguir o baile, hein? Esse dia eu tava vendo um tutorial meu de Elden Ring, o Nofaxo. Puta que você tá aí também, pra comentar. Dá pra jogar no Cop? Dá, mano. E... É engraçado, né, mano? Quando a gente fica à vontade num game. Eu tava super à vontade no Elden Ring. Eu tava vendo um tutorial meu, da Rani, lá. Mano, eu brinco de fazer aquele bagulho. E hoje, eu mesmo. Eu não conseguiria fazer. Que engraçado, né? Quando a gente tá jogando muito uma coisa, né, mano? Radozinho! Muito obrigado pelo 100 Beats. Segue o Hype Train. Começou agora. Ah, não concluiu. Eu não sei. Eu nem tinha visto. Que doideira. É, mano! Tamo no level 2. Muito obrigado, Rado. É nóis. Nossa, o boneco teve a mesma sensação que eu. Ufa! Ufa! Tem como você adicionar os pontos? As características? Deixa eu ver. As relíquias podem substituir seu coração de dragão, oferecendo benefícios únicos e especializados. Equipe é no espaço de relíquia. Usar fragmentos em relíquias melhora as estatísticas. Eles podem ser encontrados em diferentes reinos ou comprados no Duel, no Setor 13. Tá. Eu ainda não acabei aqui a quest, né? Eu acho. O único rindo, por exemplo, é assim. E é muito engraçado, né? Eu tava falando isso do... As armaduras do primeiro jogo. Cara, não sei. Eu não joguei o primeiro, então não faço até. Ih! Ah, não! Puta merda! Dá uma boss fight. Eu não gastei meus pontos. Eu não sei o quanto é. Meu Deus! É o Montega! A armadura quebra! Moleque, a cura do jogo é muito lenta. Dá uma aflição. Toma! Ela tem um ponto fraco! Meu Deus! Ela tirou uns pedaços de um monte em mim, velho. Calma. Vamos buffar. Não! Não! Minions! OLE Eeeeeeeeeeeeeeee! Eegh! Munição Bom dia, se espere Ô, louco É o Ninão mesmo? Que isso, velho? Olha aí, que humilde salve, Nine Muito obrigado pelo seu sub, bebê Que isso, cara É o Ninão mesmo, que doidura Que isso? Muito obrigado, Ninão Tamo junto, irmão Obrigado pelo Primezera Fiquei até minha nossa E aí, mano, como é que você tá? Vou virar vegano depois Pode pá O jogo tá bom Comprei agora pra jogar cópia Mano, tá gostosinho Eu não sei Mano, eu não joguei o... O 1 Então eu não sei Eu não tenho um critério muito de comparação não Mas tá bem legal, mano Eu tô meio tenso aqui E o cópia desse jogo deve ser uma delícia Mas eu tô tenso Eu tô tenso, mano É difícil Caralho, já morri por uns bichos doidos aqui Dizem, falam muito bem do 1, né? Eu sempre quis jogar Mas enrolei, enrolei, enrolei Até o 2 sair e nunca joguei Mas por enquanto Tá maneiro demais, mano Tá maluco Cada armadura que você pegou aí Tem que usar ela completa Ah, eu tinha visto isso aí Peraí, então deixa eu ver Eu tô usando protetor radiante Greva radiante Braçadeira radiante Então vamos colocar o... Semblante radiante Caralho, virou um boneco do Destiny, né? Vitalidade... Mano, por que eu não consigo melhorar o tiro longo? Eu tenho um ponto, velho Difícil, hein, mano? Expertise é a reativação da perícia Espírito gera poder do mod Ah, o mod é aquele baguí de fogo que eu tenho ali, né? Puta, mas eu não tenho como ficar distribuindo esses pontos perdidos assim, não, mano Eu vou colocar em vitalidade mesmo Parece... É, meio difícil A questão da build eu ainda tô meio confuso Ainda não tô... Não tô à vontade com o game de novo Mas ok Ah, mas a minha missão era matar essa almôndega mesmo, bicho Olha aí O 2 não tem esse bônus? Ah... Ah, o 2 não tem isso Tá, mas o 1 tinha Tá, beleza Mas eu fiquei bonito, então pode pá Fiquei parecendo um boneco do Destiny O importante é que eu tô bonito Prioridades, né, chat Prioridades Descansa, pelo amor de Deus Pô, eu quero entender esses recursos também Eu usei o boost de XP E eu usei o mod de arma Você tem recurso suficiente pra criar uma modificação Volte ao setor e fale com a Eva Tá Puta, sabe por que eu não vou? Calma aí, eu preciso entender Tá, o meu objetivo, pelo jeito Só vemos se o meu objetivo tá muito longe Ah, eu tô em outro lugar, velho Tá, pode pá Beleza Pô, jogar esse joguinho aqui no copo do sofá Deve ser bom demais, hein, mano Dá pra jogar? Tem, tem, tem Tem couch cop, chat Pô, vai ser divertido demais Você é louco No 2 foco em defesa e GG Eu me mantenho sempre no 50 de peso O que que muda o peso? É o rolamento Deixa eu botar o brilho Você é vivo Muita coisa Eu mal entendo metade de tudo O Ford ativou essa pedra Algo puxou o Clementine pra dentro da pedra Então eu fui atrás dela Não posso falar Tenho que matar coisas Eu não sei onde ela tá Ela, tô procurando por ela Ah, é rolada, beleza Um milagre de você estar de volta Tá, meu irmão Eu não só tô de volta Como eu tô com uma armadura Irada Tá bom, irmão Fala muito e faz pouca coisa Tchau Fala muito nesse jogo? Puta merda É, eu queria fazer uns negócios Assim, minha sniper é monstra Eu vou focar em combar a minha sniper, né? Tá, nossa amiga tá bem Eu fui pra outro mundo Que bom que você tá de pé de novo Onde você conseguiu essas coisas O que você tem disponível? Beleza, ela vende Ah, ela vende uns equipamentinhos Tá, mas eu quero na verdade então Melhorar a minha sniper, mano Eu vou tentar melhorar a minha sniper Quem melhora a arma é o Brabus, né? É, eu vou lá no Brabus tentar melhorar a arma É, eu vou tunar a minha sniper, mano Porque eu acho que a sniper é decisiva no game Tá ligado? Eu gostaria de melhorar meu equipamento Minha sniper 84 de dano Dá-lhe Puta, eu tô pensando bem Certeza que eu vou achar item melhor depois, né? Mas tudo bem A rolada fica mais curta e maior Entendi, pô É o tempo de rolada, né? Apesar de mais curta Ela é mais É uma rolada pesada, né? Entendi, entendi, pô É, ó Ela tem o perfurar Mas então Eu disparo um projeto de furadeira Que perfura os inimigos Ao fazer contato Causando 80 de dano Depois de perfurar o inimigo Crio um ponto fraco Que concede 50% de dano No ponto fraco normal Ah, o jogo quer que eu faça isso aqui, né? Acabei de lembrar que eu tenho a missão De fazer isso aqui É, a rolada boa Ela tem que ser longa E rápida, né? A rolada curta é complicado Porque você fica vulnerável, né, mano? As modificações de armas Podem ser equipadas Na maioria das armas de longo alcance Na tela de inventário Tá Seleciona uma arma de longo alcance Aperta a F Para equipar a modificação Ah, legal Eu literalmente Eu desequipei Minha arma Agora eu vou colocar Ela no favorito Que também não era o plano Atirando, mano Ah, tá Aqui Eu não tenho um mutador Mas eu posso mudar E aí eu vou colocar Agora eu vou tirar o meu Tipo, uma tiro de fogo é legal Dano de longo alcance Em 15% por 20 segundos Os disparos também aplicam queimadura Causando vir 200 Pô, minha bala de fogo é mó forte, mano Peraí, mudou Nossa, que da hora, velho Muda a arma inteira, chat Olha que maneiro Putz, é muito maneiro, velho Caraca, o visual da arma muda inteiro Pô, isso é legal demais Nossa, que legal, velho Isso aqui parece um saco de um velho, mano Olha, mano Que maneiro Pô, pode pá, hein Ficou maneiro demais isso aqui Só que eu acho que na Ai, eu Ah, não Mas eu tirei de uma pra colocar na outra Não, eu vou colocar essa aqui Porque eu acho que colocar ponto fraco E aumentar crítico Talvez seja mais interessante, né O bônus dessa arma aqui é muito grande Olha, até essa arma aqui Sou bem burro, mano Eu posso colocar mutador nela também Entendi Pô, pode pá Você vende mais coisa, mina? Gostei dos bagulho que ela vende aqui Ah, eu preciso de gânglios Gânglio da raiz Aí eu consigo fazer um outro negócio Ah, eu tenho um requisito de poder de mod também Ou dinheiro, né Posso vender as coisas Tá, beleza Então calma aí O mana aqui faz up nas armas Eu preciso fazer Eu quero fazer up em outra arma Eu vou fazer um up na pistola Puta, eu posso fazer outro up na Na sniper Sabe o que é pior? Eu tô achando que eu vou achar a arma melhor em breve Certeza que deve ter um loot de equipamento também Então eu não vou nem me perder muito aqui Ahm Tá, o arquetipo só que eu não tô sacando Quando é que eu subo os níveis Mas tudo bem Vamos fazer mais um pouquinho Que eu acho que se a gente for jogando A gente vai entender Ah, não, mentira Eu preciso de um mercador Que venda Peculiaridades Não Arquétipos Melhorias de relíquia Não Alguém tem que vender Suprimentos médicos A doutora Nora Vende suprimentos médicos Ei, Nora O que você vende, Nora? A Nora vende A raiz de sangue Beleza A atadura Que interrompe sangramento E restaura toda a vida cinza Tá Orbe Remove efeito de sobrecarga Aumenta a resistência a choque Beleza Nada do que eu queira Mas tudo bem Eu queria ver quem que vende munição Consumíveis, pô Aqui tem o vendedor de consumíveis Vai lá, ligão Tem que Não, se você queira trocar Vamos ver Ó, ele vende munição 250 a caixa E ele vende uns anel também Aumenta o dano de fogo Pô, vou pegar Porque é meu combo Já fiz a build de fogo Já Assim Vral Eu sou um gênio Dos RPGs, cara Pô, me respeito Tu viu que você é o Punch Club 2? Vi, mano Eu queria zerar essa semana também O que me preocupou um pouco É que o Punch Club 2 Ele tá com 32 horas Parece Pra How Long To Beat Puta 32 horas É muita coisa, né, mano Mas eu vou Eu vou trazer Pelo menos o começo E ele ainda Ó, ele me fornece Ó, aí ele faz a carga De relíquia Precisa de um simulacro Um cristal de luminita Não, 10 Um simulacro 10 cristal de De luminita E mil sucatas Beleza Os outros dois é o que importa A sucata é fácil Bom, beleza, mano Tamo pronto pra ir pra Pro Corre Porra, minha arma ficou muito feia Adorei O que você fizer no jogo Libera perk Tipo, se você tiver um tiro No ponto fraco Libera o perk De ponto fraco Ah, pode ir pra ali no F, né Pode ir pra, pode ir pra Tá Pô, o visual do jogo Tá, mano Caraca, mano O jogo tá legal mesmo, hein Queria só um joguinho Pra me destruir Distrair até o Baldur's Gate Tá, agora eu posso voltar lá Tinha minha missão marcada, né Ele marca no mapa Mas a exploração Em mundo aberto Pelo jeito Também é importante, mano Me destruir Em partes também, né Me destruir um pouquinho Antes do Baldur's Gate Me destruir por inteiro, né Selecione a configuração do mundo Pra reiniciar a campanha atual Fazendo isso Você pode escolher Diferentes de dificuldade Mas perde todo o progresso Da campanha E os pontos de controle O progresso de personagem Permanece Tá bom Entendi Então se por acaso A gente errar muito A gente pode, tipo Dar um rece... Ah, mas o personagem Permanece, ué Ah, qual foi, velho? Eu acabei de sair dali Ah, não Eu saí dali, tá Ele fica com uma marquinha Mas o amarelo é explorado A gente procura os brancos Que são os inexplorados, né Vamos lá O jogo tinha que ter montaria, hein, mano Então tem um level capzinho Provavelmente pra você... Hum, não Eu tô no lugar errado, mano Nexo de espectro Mas eu tinha que estar na câmera Ian Agora vamos seguir o baile, né Vamos ver o que vai acontecer aqui Não sei se eu deveria perder tempo A princípio Mas agora eu vou embora É, faltou uma mira longa, né Eu não sei se sou eu que não sei usar Mas me parece que não Me parece que o negócio dele É só que ele... Mano, sei lá Deveria ter uma mira longa, né Também tô achando isso meio estranho Mas tudo bem Reativação da perícia Ah, vai ter Então tá bom Vai sobreviver ninguém A baratinha de hoje É o robô gigante de amanhã Vambora Personagem em mili no jogo Um personagem em mili Isso é legal pra cada vez também, né Aqui eles estão As vezes tem lutas que é mó fácil Mas é roleplay, é roleplay Eita Abriu a roletinha de status Da NVIDIA ali Não queria não Aperta duas vezes o direito do mouse Como que aperta duas vezes o direito? Ah, não é Pô, é com outra arma, né Burro E aí, Sate Vamos ver então se você aguenta o combo de fogo Aguenta, hein, Sate É pior que ele aguenta Se joga maluquista Por aqui que eu vou Cara, o jogo é gostoso E eu tô há duas horas em live Nem ferrando, velho Nossa, nem ferrando, irmão Que eu tô há duas horas em live Já eu nem vi passar, mano Eu ia falar Ah, devo estar com uma horinha de jogo, né Um abraço Eu vim daqui mesmo Será que eu devia ter pego a classe do cachorro? Valeu, Danilão É nóis, mano Bom curso pra você, velho Poxa, se der tudo certo na minha vida Amanhã a live é de manhã, tá? É nóis, mano Obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto Esse barulho tá de todos os lados, velho Não é possível, mano Uau, hack Uau, hack Ó, beleza, hein Porque adianta, hein Chegar através da parede Mas errar os tiros, né Deixa eu ver, eu ganho uma vantagem nova Deixa eu ver qual é que é Armas de fogo ganham 15% de velocidade de recarga após uma morte Ah, é sério que o bagulho é após uma morte? Após uma... Após uma morte? Será que é após eu matar um inimigo? Aí eu recarrego mais rápido Deve ser isso, né? Filha da mãe, mano Filha da mãe, mano Tu matar alguém, né? Deve ser, pô Não parecia sentido Ó Filha da mãe, mano 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 Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Tira no fiofó, tira no fiofó Hum É, isso aqui eu vou sempre ter que meio que isolar ele, né Pra ele tirar o escudo e tal Não sei se tem algum jeito, algum ponto fraco Eu acho que isso aqui é meio que secundário Pelo que o jogo falou, né Mas vambora Pra que matar no melee é gostoso, hein, mano Puta merda Eu quero pelo menos aprender o que eu ganho Tipo, farmando esses lugares, tá ligado Que nem que a gente faça sempre a campanha em live Eu grind em off, às vezes, sei lá É porque quando eu digo isso, é porque às vezes eu gosto de jogar Um pouquinho de noite, sabe, antes de dormir e tal Tanto que eu já baixei no ally Então vai ser interessante testar esse jogo lá É por isso que eu falo que às vezes eu grind em off, né Ganhei item arma modificador Beleza, parece interessante Cara, legal o jogo, hein, mano A build, você sente a diferença da build Tipo, de imediato, tá ligado Tipo, na sua arma e tal Isso é o tipo de coisa que eu gosto bastante Assim, a sensação de progresso Pelo menos nesse começo Ela é bem satisfatória, mano Tem que ver se o jogo vai conseguir se manter assim, né Porque eu acho que em algum momento ele vai nivelar, né Deve ser uma curva Então, por enquanto eu tô, tipo, grindando tudo Aí daqui a pouco minha build tá montadinha Aí vai ser um negócio que ele dá aquela seguradinha Mas a princípio tá, mano Tô ficando satisfatório E é bom porque ele não é punitivo, né Ele não é punitivo, isso é bom Salve, Vitor, tudo bem? É, tipo, eu morri, mano Ah, isso aí, morreu, segue o baile Respawnou, volta do zero Bom, legal, legal Acho que maneirizou Bom, né Tipo, poder morrer no jogo e não ser punido Tipo, amor, legal Tipo, murrer no jogo Tipo, selecting É a merda É a merda É a merda Acabou a minha escura, mano Vou de F É a merda 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 Minha morte A minha morte já está marcada Tá, eu entendi um pouquinho melhor agora a mecânica do boss ali Ah, e o X é troca de arma Nossa, que botão merda para trocar de arma Enfim, bom saber Fiz a cagada Eu não posso ir por onde o raio passou Ele me explode inteiro É a merda 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 Caraca, mano Caraca, mano Foi uma boa luta Foi uma boa luta É, mano Eu estou gostando do jogo, hein, guys Bem bom mesmo Tenho mais um ponto Cara, eu estou muito mandando vitalidade Meu tiro longo está bem upadinho ali Constituição e expertise É a redução da perícia, mano Mas eu acho que eu vou mandar aqui ainda Isso aqui só esse Mano Doce de vigor já vai me ajudar pra caramba Pode confirmar, mano Beleza Aí tem eu achei alguns Mas eu acho que no negócio aqui é esse Tipo, é tentar manter dentro dos 50 de peso Quanto que eu estou de peso? Aparece? Eu estou com 61 de peso Pô, eu estou um pouquinho mais lento do que eu deveria, hein, guys É, esquiva lenta Penalidade 50% Entendi, mano Pode ir pá Então vamos tentar reduzir um pouco esse peso Por mais que eu perca um pouquinho de proteção Vamos ver se eu consigo, tipo Pô, porque eu estou com os bagulhos mais pesados possível, né Quanto eu estou? 61, cara Eu estou com 11 acima Deixa eu ver Estão ali pra 30, mano Caralho, 30 é muito, né Tipo, se eu colocar isso aqui, ó Hum, já melhora consideravelmente, já Pelo menos a questão do peso, ó Eu acho que eu vou jogar melhor assim, tá ligado? É, eu acho que eu vou... Bom, enfim, vamos ver se funciona A hora que der é não encontrar só muito inimigo Porque eu estou meio na merda Aqui, ó Aqui tem um balzão Que tem recompensa Nice, bros Nice Taxa de vida cinza Eu estou ganhando uns itens que eu não sei pra que serve, né, mano Que é esse... Essas runas, né Esse negócio esquisito aí Não sei pra que que serve isso aí ainda E ele não mostra aqui Deve ser algum recurso que eu uso lá Ah, eu uso lá Eu não lembro aonde eu uso Agora que eu estou pensando Eu lembro de um boneco que me pedia esse treco Mas eu não lembro em quem que era o boneco Pô, mas eu estou achando divers o jogo Divers, divers, divers Que era, são seis horinhas Pá, beleza Dá pra gente entender um pouquinho ainda a live Olha no coração Fica no coração de dragão Ah Pode ir pra Ó, mais dano de ponto fraco Mais dano de ponto fraco Eu estou com reativação de perícia Ou eu posso colocar taxa de vida cinza Eu vou colocar taxa de vida cinza, cara Porque aí é isso Dano elemental Dano de ponto fraco E taxa de vida cinza Mutador eu ainda não tenho, né Ainda não Acho que o jogo... Bom, provavelmente vai ter missão da campanha Vai me ensinar Tem um outro negócio aqui Esse aqui Marca do caçador é a minha habilidade E aí a próxima que eu ganho é o foco do caçador Puta, não traduziram Beleza Puta, os caras não traduziram o bagulho, mano É... Se ficar mirando a Endersault Sem interromper E sem atirar por um segundo Entra no modo foco Foco reduz O spread Recoil 75 Tá, e dá bônus de dano Quando tiver focado Mirar inimigos Vai aplicar marca Dura 20 segundos Fox Pode durar 10 segundos Depois que acaba o uso Dá o 48 segundos Marca Esse aqui faz o quê? Marca todos inimigos Trêmio Contra o sentido desagostado O caçador também ganha um aumento de 15% de dano ao longo do alcance Corpo Corpo Retivação Tá, beleza Vambora Tem um capacete que é melhor que o seu? Deixa eu ver Esse dá menos 14, 15 Esse dá 15 Mas ele é feio, mano Eu vou colocar ele Foda-se Prioridade, né? Mano, isso tudo que der mais proteção aqui Por mais que seja mais feio Ah, não Mas agora o peso tá no limite Eu tô com 50 de peso, né? Tá, aí eu tenho que entender como é que eu vou embora Ah, é isso Limpei a dungeon, né? Pode ir pra Limpei a dungeon, tá? Beleza Quanto que eu tô de sucata? 1.800 Valeu, vou quiser É nóis, mano Te espero na live do Tarkas Vai sim Como parceiro ou como possuidor de Dag Tag Em breve, em breve Em mês que vem Tamo de volta no Tarkas, mano É nóis, ô Volkzão Bom demais ter você aqui na live Volte sempre Você é sempre muito bem-vindo Tamo junto, mano Por que as armas estão com umas marquinhas Uma marca cinza, será? Ah, é o limite de munição Pode ir pra Tá Também tem uma barra cinza atrás da arma Eu acho que é o estoque de munição Não, não faz sentido Não é isso, não Pra gente ver Mandou voltar pro setor 13 Eu não sei porque É quanto falta pra estocar o poder do mod Ah, eu vi isso aí Parece, inclusive, que eu tô com o objetivo Ah, não Quando tem ali é só porque tem coisa nova, né Deixa eu ver Melhorar a arma Opa, vou bem demais, meu querido Vamos ver o que você pode me dar de melhorias É... Pô, melhorar minhas armas, mano Eu vou usar recurso Foda-se Dá pra farmar mesmo Não sei se é um negócio que vale a pena Condutor prismático Dispara um feixe superaquecido Que causa 25% Dano de mods de arma por segundo Sustentar o feixe em um alvo Causa uma explosão que implica em 150 de dano Em uma área de efeito de 3 metros Existe o poder Mod de 50 por pulso Sucata, cristal de luminita Eu vou guardar E... Ah, mas é porque eu peguei a íris antiga do guarda Então, mano A skill do... 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 Do boss Eu meio que consigo produzir ela, ó Eu posso vender o bagulho e fazer um dinheiro No momento eu vou só guardar Porque eu não sei ainda a minha necessidade Mas minhas armas estão boas Eu gostei da build que a gente tá usando por enquanto Então eu vou manter ela assim Mas ele literalmente tá mandando eu criar o mod, né Tá, o jogo não vai me deixar tipo assim Ah, se você não quiser, não faz Não, eu tenho o que fazer Tá, beleza Puta, eu queria... Se fosse um mutador, tudo bem Mas é mod Eu vou ter que mexer em algum mod Porque eu gostei do perfurar Você causando 104 de dano Depois de perfurar em micro Um ponto fraco com 7... Não, vamos colocar aqui, né É bom que vai mudar a aparência da arma Vamos ver Não mudou nada Tá bom Condutor prismático Coloquei na minha arma Só pra fazer o que o jogo queria Não sei se o jogo queria realmente que eu fizesse isso Preciso encontrar que ele mentiria Ah, foi puxado... Bom, é isso Tá Eu não queria ter feito isso aqui, mas... Segue o baile Ô, chat Acabei de ver ali o... O J. Pinkman Falando E eu lembrei que eu quero jogar Pikmin também Vocês façam live de Pikmin? Ô, dane-se Vocês não ligam Eu sei que a maioria de vocês não liga, mas... Eu vou jogar Pikmin Semana eu devo comprar Mas pode ser um joguinho pra eu jogar em off Oh, não